Você sabia que não é para guardar o dinheiro que sobra no fim do mês? Hoje é dia de aula e para você não ficar de castigo, já peço aqui para você se inscrever no meu canal, deixar seu like, curtir e não se esqueça de clicar aqui no sininho para ativar as notificações. Então vamos à aula com mais um tema polêmico, polêmico porque é o seguinte, os orçamentos financeiros que nós trabalhamos em nosso Brasil está totalmente errado. É assim, é errado porque deixa lá para o final aquela sobra de dinheiro que é tão importante e às vezes não sobra, eu vou para o cheque especial, para o cartão de crédito e eu quero mostrar que tem uma solução que pode resolver para sempre a sua vida financeira. Sobra, mas por que sobra? É assim, olha, todo mundo faz isso, olha. Eu tenho um ganho, está aqui um ganho, né? Lógico, ganho pode ser salário, eu sou profissional liberal, eu tenho lá prestação de serviço, se eu sou um dono de uma empresa, eu tenho prolabore, legal, ganho. Então eu tenho aqui um positivo do ganho. Ah, eu tenho depois as minhas despesas. Ah, mas despesas, todas as despesas que você tem na sua casa, fora da sua casa, alimentação, vestuário, aí você vai para viagens, todos os tipos de despesas sempre estão aqui na frente, ou seja, ocupando o principal espaço da sua vida. Olha só, pense, a sobra vem aqui, ela é a última colocada. Vamos aqui pensar mentalmente como isso acontece. Nós já fomos induzidos lá pelos nossos pais ancestrais a falar assim, olha, você recebeu o primeiro dinheiro do seu salário, pague as contas. E aí eu pago as contas. Engraçado isso, né? E esse modelo mental aqui realmente tem que ser eliminado. Eu vou pegar logo aqui o apagador para tirar isso da sua frente, antes que você copie essa coisa errada que está aqui, está certo? Então vamos colocar de forma diferente. Olha bem, preste atenção, é fundamental que a sua mente capte de uma forma diferente. Olha aqui, olha, primeiro, ganhos, lógico, eu vou ter meus ganhos, está tudo certo. Mas eu não vou gastar mais, eu não vou colocar aquela sobra que ficou lá atrás, lá embaixo, esquece. Eu vou pegar de forma diferente e vamos começar aqui uma nova vida financeira. Vamos colocar aqui sonhos, vamos tirar em primeiro lugar, sonhos de curto, médio e longo prazo. Quando eu falo sonhos de curto, médio, está aqui, curto, médio e longo prazo. Nós estamos falando já de ex-criança, a gente tem que aprender isso, mas como não aprendemos, vamos aprender como adulto e você está aqui comigo para aprender. Sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Legal, mas para aí, não, sabe aquelas prestações que você tem? Aquelas prestações, 1 barra 10, 1 barra 15, no carnê, lá no cartão, no crediário. Então, nós vamos colocar também as nossas prestações. Opa, espera aí, isso muda tudo, né? Porque eu estou falando de prestações, todas as minhas prestações naquele mês. Imagina que eu estou em um mês aqui, mensal, um mês, isso nós estamos falando de um orçamento financeiro mensal. Os ganhos, menos meus sonhos, de curto, médio e longo, tiro as prestações e agora vem a reserva. Olha só, olha, diferente de tudo que você já viu. Olha que legal, reservas estratégicas. Ah, por que estratégica? Porque, na verdade, isso aqui trata-se de uma blindagem dos meus sonhos e das minhas prestações. Nossa, e aí, o que vem depois? Aquilo, ó, despesas, menos despesas. Olha só, aqui no final, pode ter sobra ou pode ficar aqui no zero. Ok, nenhum problema. O que aconteceu com esse trabalho aqui que nós colocamos para você aqui? Olha só, eu não estou deixando mais esse dinheiro aqui, que sempre até às vezes sobra, só que eu vou e gasto de novo. Eu não protejo a minha própria vida, os meus próprios sonhos, as prestações que eu já fiz nos meses anteriores e, o mais importante também, as reservas estratégicas como blindagem de tudo isso. Por isso, esse aqui é o novo modelo mental de orçamento financeiro. Esse orçamento financeiro é o orçamento financeiro de SOP, que está no meu livro Terapia Financeira e eu vou deixar para você o seguinte, eu vou deixar aqui para você baixar esse orçamento financeiro dos 12 meses com gráfico, com simulações bacanas que você vai adorar gratuitamente. Você vai baixar, vou deixar aqui na descrição para você não perder tempo e começar. E recomendo também o livro Terapia. Também vou deixar o primeiro capítulo do meu livro Terapia Financeira para você já começar a entender que é preciso mudar esse modelo mental do seu orçamento financeiro e ter a garantia de todos os seus sonhos, garantindo também que as prestações não fiquem atrasadas, blindada pela uma reserva estratégica. Gostou, né? Bom, já aprendeu o novo conceito aqui de orçamento financeiro, mas o que eu quero aqui é chamar a atenção sua nesse momento para esse novo modelo. Esse negócio de sobrar, todo mundo fala, o orçamento financeiro vai, ganha, gasta, se sobrar, tem que sobrar, aí começa a cortar gasto para sobrar, mas sobrar para quê se não tem destino? Esse é o ponto mais importante, ele não está atrelado a absolutamente nada. O próprio nome já fala, sobra. Para com esse negócio de falar de sobra. Não se constrói uma vida pela sobra. É mais ou menos você andar para frente olhando para o retrovisor. Fica lá no final, acabou, não pode. Então chegou o momento de se organizar de uma forma diferente, garantindo as suas realizações de todos os seus projetos de vida. E para finalizar, eu quero aqui só registrar que fico muito feliz que você assistiu esse vídeo e que agora você pode fazer diferente, começando a priorizar tudo o que realmente interessa na sua vida. E o orçamento financeiro que prioriza tudo isso é esse que você viu e tenho aqui a convicção que se você praticar, a sua vida vai mudar. Bacana esse tema, né? Se você gostou e quer sugerir outros, fique à vontade, vem aí, coloque as suas sugestões. Eu estarei sempre pronto para te ajudar.